E você está curtindo a fonear seus teclados De amor, de amor, de amor, de amor, de amor, oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém, que sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda eu te adoro, menina pura como amor Sua boneca vai quebrar, vai quebrar, mas viverás o nosso amor Eu vou ter os seus teclados contigo Oh meu bem, deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda eu te adoro, menina pura como amor A sua boneca vai quebrar, vai quebrar, mas viverá o nosso amor Evander, seus teclados, ao vivo Evander, seus teclados, ao vivo Evander, seus teclados, ao vivo As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me cala, eu acho de você Acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Meu ciúme está matando aos poucos A boca existe em meu coração Se estou na rua eu pensei ir pra casa Mas se eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude, este é o jeito de falar Este é o modo de tratar A quem ama ele quer bem Venci pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa Olha e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me cala, eu gosto de você Acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Meu ciúme está matando aos poucos Um amor que existe em meu coração Se estou na rua pensei ir pra casa Mas se eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude, este é o jeito de falar Este é o modo de tratar A quem me ama ele quer bem Venci pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder É avaliar os seus teclados Ao vivo A pegada do forró E aí Um amor assim já não tem condições O teu amor só me fez sofrer Por isso resolvi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora para nunca mais voltar Só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor só me fez sofrer Por isso resolvi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão O teu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora para nunca mais voltar Só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor, sem o teu amor Sem o teu amor, sei que vou sofrer Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer Melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sem o teu amor, sei que vou sofrer Sem o teu amor, sei que vou sofrer Melhor sozinho que juntinho de você Música Música A CIDADE NO BRASIL E o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com este fim de tarde Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria É valer os seus teclados Ao vivo Na pegada do forró É valer os seus teclados Na pegada do forró Você é luz É raio, estrela e luar No eante sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca E minha mão no chão Me suja de carminho Me põe na boca Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar No eante sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca E minha mão no chão Me suja de carminho Me põe na boca Me põe na boca Me chama de céu Me chama de céu E quando sai de mim Me leva meu coração Me leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de céu E amanhã de sol Meu iaia, meu iô iô E eu sou paixão Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca E minha mão no chão Quando tão louca Me beija na boca E minha mão no chão É quando eu existo VEL Jugend waar Se inscreva no canal E meu iô Eu vou seacionar author De eu estar te amo Felicipe e El Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem, garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração É poder seus teclados ao vivo Garotinha, garotinha há muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha há muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, bate papo no portão da sua casa Eu só quero que diga assim, venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga assim, venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda, teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda, só me dá desprezo e eu te dou carinho Garotinha linda, garotinha linda, eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda, muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha linda, muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, bate papo no portão da sua casa Eu só quero que diga assim, venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda, teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda, só me dá desprezo e eu te dou carinho Garotinha linda, garotinha linda, eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e amor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e amor Eu tenho pena de você 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 Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Madrugada entrando e o fôlei gemendo Poeira sujo, olha só Quem não tava atento já tava querendo E eu cambaleando, eu ia te dizer Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança A barra quebrando e eu naquele jogo Tava me esquentando mesmo sem ter fogo Só tinha perna de pernas postrada Como quem atira em um salitário Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Na pegada do morró Evoniel e seus pecados ao vivo A festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço todo mundo a balançar O sanfoneiro na sanfona castigando E machucando os outros baixos sem parar O velho Inácio pega o tom do salão Fazia exibição para o povo apreciar Todo mundo queria amitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada e o forró continuava De todo cano chegava a gente para apreciar O balançado que o velho nas fazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o avião E de repente escuridão começaram a reclamar Todo mundo queria amitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Segura só A festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço no mundo a balançar Com o safoneiro na safona castigando E machucando os outros baixos sem parar O velho Inácio que era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar E todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada e o forró continuava De todo cano chegava a gente para apreciar O balançado que o velho Inácio fazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o lampião O grande escritão e começaram a reclamar E todo mundo queria imitar o velho Porque o velho é o maior do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não me fale dela, lhe peço por favor Tô ganado nela, vou me casar com ela Não tem perduração, vou fazer com ela uma transação Tô ganado nela, vou me casar com ela Não tem perduração, vou fazer com ela uma transação É, vou ter os seus teclados na pegada do forró Ao vivo É, vou ter os seus teclados na pegada do forró É, vou ter os seus teclados na pegada do forró É, vou ter os seus teclados na pegada do forró É, vou ter os seus teclados na pegada do forró É, vou ter os seus teclados na pegada do forró É, vou ter os seus teclados na pegada do forró